Sal, pijão nas mãos, marronzinho tá ok, carro na sombra tá ok, o violão tá afinado, tá ok, então agora é só gravar. Boa noite, gurizada, sou o Sérgio Leão do canal Oficina do Papai e hoje eu vou fazer uma avaliação geral da quarentena, um resumo. E eu não sei quantos dias de quarentena foi, porque no décimo dia eu já parei de contar, porque eu já estava ficando louco com essa quarentena e pra ter uma ideia do tamanho do tempo que eu tinha pra fazer nada, eu aprendi a tocar violão, vou mostrar pra vocês. Com filtro Agora sem filtro E pra finalizar, com filtro E quem quiser me contratar para shows, meu whatsapp vai estar aqui na descrição, mas eu vou logo avisando que isso é só pro ano que vem, porque minha agenda já tá lotada e até o final do ano eu vou tocar ali no bailão do Odeia. Porque aqui no Brasil é assim, quem quer ajudar é denunciado no CONAR. Aí tem a galera do oportunismo também, sabe que o povo vai precisar, aí pega e sobe o preço dos produtos. O álcool gel antes da epidemia era 19 pila, agora é 49. A galera do oportunismo faz doação só pra se promover, tem também a galera que torce pra desgraça, que torce pro coronavírus só pra ver você se lascar, pra poder dizer depois que eles que tinham razão. Tem a galera também que tá de olho no teu 600 pila, no auxílio do governo. E eu vi de tudo nessa quarentena, eu vi gaúcho gritando nas redes sociais fora Dória. Só pode ser o efeito da quarentena, porque tem que mandar um fora Eduardo Leite, aquela anta. Não serve pra nada aquela imundícia. Se você acha que o governador aí do seu estado faz cagada, é porque você não tem um Eduardo Leite de governador. Porque o homizinho só faz merda. Eu tento ajudar, aliás, eu quero ajudar. Mas pra te ajudar, Eduardo Leite, você tem que me ajudar. Quem quer rir, tem que fazer rir. Eu estou louco pra mostrar uma coisa boa aqui no canal que o Eduardo Leite fez. Mas ele só faz merda, ele não dá uma dentro. O salário do Eduardo tá ok. Dos cupincha dele, também tá ok. O povo em casa, sem dinheiro, tá ok. As empresas fechando e mandando os trabalhadores embora, tá ok. O povo desempregado, sem dinheiro e IPVA vencendo, tá ok. Agora eu me pergunto se ele vai mudar a data de vencimento do documento do carro. Não, não vai. Aí é pra lascar mesmo. Eu disse pra te votar no bigodudo, tu não quis? Agora eu nem vim chorando pro meu ato. E aí, o bispo morcego já veio dar aquela cafungada no teu cangote? Já veio ver se você precisa de ajuda? Se você vai conseguir pagar suas contas? Já comprou toneladas de alimento e distribuiu pra população mais necessitada? O povo tá precisando. Ou fez vídeo pedindo mais dinheiro pra você? Não esquece, a fogueira santa tá chegando. E o Valdomiro endemoniado? Já vendeu a fazenda dele? Algum jatinho dele? Opa, não é dele, é da igreja. Ou também pediu dinheiro pra sustentar o alto padrão de vida. Enquanto você se lasca. Agenor Duque, Silas Maracutaia, RR Soares, Tutu Buena Gente. Assim diz o senhor, vá trabalhar vagabundo, safado, pilantra. Cuidado meu irmão. Primeiro você, seus filhos, sua família. Tem pastor bebendo umas cervejinhas. Tem pastor que bate na esposa. Tem pastor que trai a esposa com mulher casada. Tem pastor que bate na mulher porque ela pegou ele fazendo coisa errada no quarto. E por aí vai. E eu não estou aqui pra acusar ninguém. Cada um faz o que bem entender da sua vida. Mas o que não dá é essa roubalheira enganação do caramba. Sinceramente, é você e Deus, meu irmão. E essa doença da China aí veio pra mostrar quem realmente é profeta. Quem ajudou ou quis ajudar. Ou veio só pra atrapalhar mesmo. Mostrou nossa verdadeira face. De quem você esperava ajuda, não ajudou. Ajuda veio de onde você menos esperava. Falou!